E aí galera, beleza? Boa tarde! Não estranha não, cabelão, que eu vou deixar o cabelo bonito, hein? Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 15 de abril de 2016 Estou aqui na minha casa, estou na Suíça Vou ser breve com esse vídeozinho, que é só pra dar uma justificativa Galera, eu conheci o seu Horácio hoje Já fiz um vídeo aí, tem 4 ou 5 vídeos longos E eu vou soltando aí, conforme ele vai, eu vou postando aí São vários vídeos, eu já soltei um de 43 minutos E só pra falar uma coisa pra vocês Que eu sei que vai vir muitas críticas Mas é uma justificativa Infelizmente, a gente ali no ápice É isso que fala? Ápice? 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 De gravar o vídeo e tal, tudo emocionado ali Enquanto o seu Horácio esqueceu de pôr o cinto De segurança E lamentavelmente, sei que vai haver muitas críticas aí Mas é como diz o ditado, né? Você faz 10 milhões de coisa certa Ninguém fala nada Você faz uma errada E você é condenado a forca Mas tá aí Só pra justificar pra vocês Espero que compreendo Errar é humano A gente ficou ali conversando Se empolgamos no vídeo e tudo E aí ele acabou esquecendo de pôr o cinto de segurança Mas é... Garanto pra vocês que é um senhor de muita responsabilidade E um excelente profissional Foi realmente foi um lapso dele ali De ter esquecido o cinto E eu não ia deixar de postar o vídeo por causa disso, né? Então tá justificado o erro aí Espero que vocês compreendam Valeu galera Um abraço aí pra vocês Assiste os vídeos aí Assiste os anteriores Eu vou colocar aí uma tagzinha em cima do vídeo Ali um card Pra você clicar em cima ali E ver a sequência do vídeo aí Tá beleza? É um show de uma máquina Onde tem manobrando Dando ré Carregando É... Tem vários tipos de conversa É... A paisagem Conversamos muita coisa Tem vários vídeos grandes aí Beleza? Bora curtir então Só pra explicar pra vocês, tá? Um abraço Aqui é 5 horas a mais aqui no Brasil Que já são 7 horas da noite de sexta-feira Hoje é sexta-feira Bora tomar uma então Valeu galera Espero que vocês entendam E não relevem esse lapso de erro aí Valeu galera Um abraço